Oi oi gente tudo bom com vocês e vamos reagir a mais um tente não rir impossível então bora lá E aí galera beleza Martins aqui atenção emissoras para o Tom E aí você aí que assiste todos os meus vídeos e não é meu inscrito se inscreva se inscreva no canal dele gente que eu fico assistindo aqui o vídeo e dou crédito né todo meu vídeo de react eu sempre dou crédito né do para quem tá criando né vídeo embaixo agora deixa o like e ativa as notificações Bora para o vídeo vamos nessa E aí os amigos e somos 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 amigos eποιos IM as amigas e tomada amigos isso sim sim Iiiiiiii, vamos mandar. Iiiiiiii, Iiiiii, Iiiiii. Ah, eu tô cansado velho. Valeu. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Turro, oi, não, não, não. Você não olha pra ele, você não fala com ele. E eu... Tch. 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 Basta mudar o clima, minha rinite ataca. Sei lá. É uma junção um disco. Eu também acabei perdendo a tampa. Eu também acabei perdendo a tampa. Oh meu Deus. Eu não vou nem olhar. Oi! Justi Drink? O maluca é brabo! Oi, eu tenho uma dúvida aí. Se puderam me responder. Por acaso vocês sabem que tipo... Eu não sei, na verdade, sabe me dizer? Bom dia. Rapaz, e se não sei não? Melhor você perguntar lá no Poço Piranga. Um futuro de ouro estampado, você mais não quer, você tá velho. E como você tá? Eu tô cansado da... Eu sou professor de inglês. Ah, você é professor? Particulares ou dá aulas em sala? Não, não, eu dou na residência das pessoas. Você fala inglês? Não, a gente fala um pouco, suficiente pra dar aulas pra... Você gostaria que essa nossa entrevista fosse em inglês? Tô lascado! Podemos conversar em inglês? Talvez a gente possa conversar um pouco. Talvez você possa, porque eu não. Muito obrigado, meu Deus, por esse livramento. Alguma dica pra me dar, pra eu cortar essa cebola aqui sem chorar? Encher a boca de água. Ficar com a boca cheia d'água enquanto corta a cebola? É. Funciona? Não, não funciona. Ficar com a boca que eu não sei. Você parece burro? Nossa senhora, que que é isso? Baianinho de Mauá mostrando a que vê. Nossa, que capricho, hein? Meu Deus do céu! Não é possível. Sei aonde o homem vai. Eu também. O miserável é um bruxo. Eu vou pro 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 meu usado do mundo. Meu chute é mais forte do mundo. A sua cantada pra moça. Prata, se eu faço o que faço com os preços da academia, imagina o que eu faço com sua cintura. tem demência não entendi esse final eu não sei o que é que tá acontecendo com a minha vida meu filho eu não sei hoje nada não tô sofrendo demais hoje eu não sei o que eu faço essa vai ser a minha milha de galices e 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 Essa retransmissão para um sorriso é um gênio. Chanter la marseillesse n'est pas. Inusil de vous dire qu'on connaît pas son nom. C'est d'appréciar. Ah, bel. Que viagem é essa, véi? Da onde vem da miséria? Cuidado, cuidado. Cuidado, por favor. Um fisioterapeuta. Garagara, garagara, garanhão. Garagagara, garanhão. Pega a mina de mo... Diz que no Pará o pessoal só come as coisas com farinha, é verdade? Eu não esperava por essa, gente. Eu não esperava por essa. Pegou de surpresa. Fusca. Leva vocês. Tenho talher à direita, porque pasta não se corta. Seja ela de fio ou recheada, como um ravioli, eu sei. Você já viu quem usa a colher junto com o garfo? Complete as palavras com as sílabas já, jé, jí, jó, ju. Loba. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado. Mas não é verdade que vocês inventaram o perfume porque vocês não tomam banho? Dizem que foi. Como assim dizem? Tu não é francês? Pô, francês tem que saber disso, não sei, não? Você é brasileiro, você sabe o nome completo da princesa Isabel? Tá um moço. O que que ia ver? Tudo. O que? Bom, é verdade. Minha hora chegou. Você deve continuar sua jornada sem mim. Mas, 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 mas eu... O WhatsApp, você acha que ele é o quê? AAAAAAAH! O WhatsApp, você acha que ele é o quê? Eu vejo muita gente que não grava vídeo porque você acha feio ou feia na câmera. É verdade. A questão é o posicionamento. Vai ficar muito melhor se você levantar um pouco o braço e afastar. Eu sou um homem justo. E é uma oferta justa. Estamos de acordo? Estão começando a chegar e eu não consigo impedir. E é o que cesseu, do crack dessa geração, campeão mundial. Opa! 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 Calma! Tenha calma! Abaixa um pouco essa pressão! Fique em pé e coloque a mão para trás! Fique em pé e coloque a mão para trás! Coloque a mão para trás! Dia de costas! Oi, eu sou a Hermione Granger, sim, da série Harry Potter! Opa! Uma namorada linda e verdadeira Pra ser minha escrava, minha faxineira Uma boa história, homem! Opa! Opa! Ele já era, mê! Opa! 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 quando eu tô muito doido eu não me controlo isso caraca que é sério caraca que gente que língua é essa o seu parece burro sexta-feira manhã o manhã mandou alô para mim do grupo aí e eu tomei de você só pelo aquecimento cê nota que o homem é crack né não? ai nasceu pra isso ai pra jogar futebol a habilidade do homem espagina dessa ai faz teu nome ruzinho chupa neymar cadê que tu tem uma habilidade dessa e agora a rebeca andrade botou a perninha deu uma cambalhada para dar uma voadora no ex a sola do meu perro deu daqui rodou o labirintite só de olhar com o rodopio e golpe um blade blade agora vai ó ficou tonta para disfarçar fez uma pirueta e pô gravou maravilhosa é prata é prata é prata é prata é prata a vaca come grama e bebe água porque ela te dá leite não chá o que ela te dá leite não chá o cara inventa aquela pergunta porque isso ai é pra ser estudado mesmo rapaz eu não sei não melhor você perguntar lá no post piranha só duas poxa a inflação me levou três balas de uma cena pra outra é que essas são mais caras por causa dos brindes se eu to pagando pelo brinde então ele não devia ser chamado de brinde e da like essa era da like por favor nós nos vemos amanhã de novo neste mesmo canal e na mesma hora mas agora eu tenho que sair daqui e vovô tchau 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 isso 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 e isso é e esse é o vídeo de hoje gente espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like no vídeo se inscreve no canal e assista meus outros vídeos também gente Espero que vocês tenham gostado Estejam gostando Dos meus vídeos aqui de react É isso gente Beijos Tchau